Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o RADISK e estamos aqui com mais um vídeo Hoje vamos falar um pouco de mamão com açúcar De jogos que ficaram mais fáceis por algum motivo Seja para implementar um método de dificuldade mais fácil Ou em alguns casos até por muitos reclamarem da dificuldade do jogo E assim a empresa acaba diminuindo um pouco a dificuldade em alguns casos Os jogos dessa lista não são necessariamente jogos extremamente difíceis, ok? É engraçado o efeito que acontece porque antigamente era muito mais comum Na verdade a maioria dos jogos apresentavam um nível de dificuldade acima da média Basta a gente pegar grandes clássicos aí como o próprio Ninja Gaiden e o Mega Man Isso está atrelado que antigamente o tamanho dos jogos eram muito menores A gente tinha cartuchos ou mídias que não cabiam tantos megabytes assim De tamanho de games Então o que era feito era que sim, os jogos eram muito mais difíceis Para você levar em conta o fator repetição Então você repetindo e morrendo várias vezes e aprendendo, pegando Amanhã você conseguia terminar o jogo e isso levava mais tempo E assim dando uma noção de que o jogo é relativamente mais longo Com o passar do tempo isso daí mudou um pouco Cada vez mais cabendo mais informações em mídias E os jogos apelaram às vezes com uma jogatina um pouco mais casual Com histórias maiores Então acabou que os jogos difíceis acabaram se tornando meio que algum jogo de nicho Poucas pessoas pegam jogos muito difíceis para jogar E hoje a gente tem vários jogos que além de serem difíceis Ele apresenta pelo menos uma opção de dificuldade Que é para atrair o público geral O engraçado disso é que os indies Eles que são os jogos que mais exploram esse universo aí de jogos difíceis Visto que eles não são tão visionários Igual as empresas maiores que querem atingir o maior público possível Então depois dessa pequena aula aqui sobre a evolução e a diminuição dos jogos difíceis Vamos falar aqui dos jogos que alteraram seu nível de dificuldade Às vezes para fazer algum ajuste ou para abraçar um público maior Deixa seu like e se inscreve aqui no canal Estamos chegando a 100 mil inscritos, estamos quase lá Então se inscreve aí, deixa o apoio com o seu like Vamos falar aqui dos jogos que eram difíceis e ficaram mais fáceis Vamos começar com o jogo da Nintendo aqui Recentemente, mais ou menos recentemente Nintendo deu um anúncio aí ao seu modo online E esse modo online dá por meio da assinatura alguns jogos do Nintendinho Então a gente tem acesso a títulos clássicos aí e antigos Legais pra caramba Porém um desses que entrou aí é o The Legend of Zelda O clássico, primeira versão do Zelda Que por sinal era super difícil de se passar E tinha um certo sofrimento Porém parece que essa versão do Zelda aí do Switch Eu não cheguei a jogar ela ainda Mas ela te dá a opção de começar com todos os itens do jogo E com bastante dinheiro Então é meio que uma hack que eles colocaram na ROM Pra você começar o jogo mole mole no sacode e conseguir jogar ele de boa Essa gíria é velha pra caramba Então você consegue já começar com itens ali fortes Que você demorava muito mais tempo pra conseguir na versão clássica do jogo E isso é bem simples a explicação É simplesmente o fato pra atingir um público maior Visto que o Zelda era muito difícil Então eles decidiram fazer isso O ruim é que você tem que zerar nesse modo Se você quiser ter acesso ao modo original É como se fosse um New Game Plus agora O modo original Então ele foi modificado aí pra se tornar mais fácil Mas o Zeldin aqui abre a nossa lista Aqui agora na lista nós temos o Outlast 2 Um game que ficou bem famoso aí com o seu primeiro game E na versão 2 ele sofreu algumas mudanças no seu nível de dificuldade A primeira foi a adição de um modo de história Ou seja, um modo que você basicamente vai curtir a história Muito menos que a gameplay Então é um jogo que vai fazer você passar Na forma mais fácil possível Pra apenas aprender a história Eu não vejo muito ponto nisso aqui É um jogo pra pessoas mais adultas Eu acredito que não deveria ter um modo tão fácil assim Mas enfim Outra mudança que teve no mesmo jogo É que eles mudavam algumas coisas no modo normal do game O modo normal eles de acordo com Vendo streamings e gameplays Das pessoas mesmo E criadores de conteúdo postando na internet Eles acharam que eles pegaram pesado em algumas partes do jogo E assim eles decidiram rebalancear Tornando o modo de jogo normal um pouco mais fácil E assim eles diminuíram algumas coisas Algumas mecânicas como por exemplo a duração da bateria Se eu não me engano Dentro do game para poder ajustar esse nível E assim fez o Outlast com um pouco mais fácil Porém ainda tem modos mais difíceis no game Que esses modos aí não foram alterados Devil May Cry 3 tem uma história bem interessante Em termos de dificuldade Ele quando lançou a versão dele base Ele era um game que foi considerado muito difícil E o fato interessante é que essa versão dele que foi considerada muito difícil Saiu apenas para o ocidente que foi a versão ali americana A versão japonesa não era tão difícil assim E muita gente especula isso que é pelo fato de que algumas reviews Falaram que o Devil May Cry 2 era bem fácil Então eles acharam que o pessoal ocidental Já que o oriental não reclamou O jogo seria bem mais fácil Então eles aumentaram a dificuldade no 3 Só que aí a galera chorou muito Falando que a dificuldade do 3 estava muito apelativa E de fato ele era bem difícil sim Aí apenas com o lançamento da versão Special Edition Que além de adicionar mecânicas novas no game Personagens jogáveis novos Como o irmão do Dante Virgil Teve um rebalanceamento ali nos níveis de dificuldade do game Onde ele se meio que adequou com a versão básica japonesa E é considerado por muitos aí uma versão muito mais fácil Embora mesmo assim eu acho Devil May Cry um jogo bem desafiador Mas muito mais fácil do que em relação a edição padrão A edição inicial do Devil May Cry 3 O que é uma história bem interessante e bizarra Hoje não acontece tanto isso de sair versões tão diferentes Em regiões Mas antigamente isso era um pouco mais comum O primeiro The Evil Within Foi um dos jogos de terror que eu curti De jogar bastante lançado pela Bethesda Ele tem uma pegada que lembra até um pouco Resident Evil 4 É um game interessante Com nível de dificuldade pelo menos no modo normal Casual Normal, tranquila de se jogar Olha o que eu joguei no lançamento Mas ainda assim por algum raio de motivo A Bethesda, a produtora do game Decidiu deixar mais fácil esse nível de dificuldade Mais casual para os jogadores E assim eles aumentaram Numa quantidade até razoável De mais vida do Sebastian Que é o personagem principal Que a gente jogava Então isso acabou ficando mais fácil Mas não apenas isso Eles decidiram também Aumentar o número de munições Que você encontra no mapa Deixando o game não Às vezes não tão survival assim Mas foi uma decisão Que eu não achei tão necessária assim Mas que acabou tornando o game Um pouco mais fácil E antes que alguém venha falar Que o final daquele game é muito fácil Isso está propositalmente Na história do game, tá? Horizon Zero Dawn também sofreu um efeito Semi-parecido Aí com o Outlast 2 A gente não teve mudanças Na dificuldade da gameplay normal Nada do tipo Mas sim um modo Mais fácil ainda Adicionado Que é conhecido geralmente Na maioria desses jogos Como o modo história Que é o modo que você mais curte a história Do que passa pela gameplay Que é a dificuldade Eu não curto muito jogar esse modo Mas eu não Condeno tantas As empresas que fazem isso Adicionam isso Porque isso mira Dependendo do foco do jogo Em jogadores um pouco mais casuais Então essas pessoas aí Que estão querendo aprender Às vezes começou a jogar Um videogame agora Esse tipo de coisa Pode ser útil Para essas pessoas Então eu não vejo muito problema Mas sim Foi adicionado um modo Que deixou o jogo Muito, mas muito fácil Que inclusive o dano Que o player recebia Foi reduzido drasticamente Basicamente o dano Era mínimo Então os combates Eram muito mais fáceis Sim, até um dos jogos Muito difíceis Dessa geração Sofreu alteração Para deixar o jogo Levemente mais fácil Não um patch Que deixava gigantescamente O jogo fácil Visto que até hoje Muita gente para De jogar Bloodborne Pela sua dificuldade Mas ele teve sim Balanceamentos No decorrer Da vida do jogo Que alteraram Níveis de dificuldade E deixaram o jogo Mais fácil Primeiro Era voltado no co-op No Bloodborne Assim como o Dark Souls Você tinha Um range De level Que você poderia Entrar em co-op Com uma pessoa Então uma pessoa Level muito alta Você não podia jogar Junto com ela Porque a distância De nível estava muito alta E esse patch Que foi lançado Por Bloodborne Cortava isso E você poderia jogar Com pessoas de qualquer nível E assim você podia Chamar aquele seu amigo Mais experiente lá Para te ajudar em batalha Com armas mais fortes Tudo bem Que o HP ali E a restrição de cura Fica capada Quando você joga Nesse modo Com o jogador mais fraco Mas ainda assim Ajuda muito Jogadores novos E facilitava bastante A galera que podia fazer isso E também Ele permitia você Carregar um pouco mais De eco de sangue No baú Então quando você Voltava no sonho Do caçador Você reabastecia Se você tivesse Bastante eco de sangue Você não precisava Ficar farmando E também teve Mudanças No New Game Plus Que aumenta mais A dificuldade ainda Algumas áreas ali Foram ajustadas As forças dos inimigos Foram ajustadas Ficando relativamente Mais fácil Então Se você aí Reclama que o Bloodborne É difícil Ele já foi bem mais Darksiders 3 Foi lançado E eu até fiz uma review Aqui no canal E é um jogo Que sim No modo normal Ele era bastante Desafiador Eu morri diversas vezes No modo normal No modo difícil Devia ser pior ainda Visto Que você tinha que esquivar Muito no tempo certo No normal Isso era um pouco Mais perdoável Mas ainda assim Os desenvolvedores Resolveram ajustar isso Deixando você Mais invulnerável Na esquiva E o que que isso Traz em contraponto Que você Não precisava esquivar Tanto em cima da hora Tanto no momento certo Igual nas dificuldades Mais elevadas Então Este ajuste Deixou o modo fácil Que já era um pouco Mais fácil Que o modo normal Obviamente Mais fácil ainda Aumentando essa invulnerabilidade Então Darksiders aí É um jogo bem desafiador Mesmo se você jogar No modo normal Divertido Embora ele tenha Bastante bugs Ele ficou muito mais fácil No modo normal Então Talvez o modo normal Seja bem melhor Do que jogar no modo fácil E bem Esse daqui São os games Que ficaram mais fáceis Com o decorrer Do seu lançamento Deixe aqui nos comentários Se tem algum game Que também sofreu Algum tipo de alteração Um pouco drástica Para eu poder Ficar sabendo Eu não sei todos os jogos Que você joga Então não se esqueça De deixar aqui nos comentários Ok Grande abraço Então se você está aqui Até o final Deixe seu like Se inscreve no canal Minhas redes sociais Estão aqui na descrição Segue lá também Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo E fui E aí E aí E aí E aí